Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, um salve a todos vocês que estão nos assistindo nessa quarta-feira de muito sol aqui em Portugal. E hoje nós vamos mostrar o que nós passamos para chegar até aqui hoje. Tivemos que espremer o horário até o último, pegamos trânsito e tudo, mas conseguimos chegar graças a Deus. Então, vem com a gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde pessoal. No vídeo anterior vocês puderam conferir que nós carregamos ali na Alemanha e estávamos já baixando. E hoje nós vamos mostrar a nossa passagem pela Holanda e também pela França, que nós pegamos um trânsito, gente, mesmo tudo parado. Então, acompanhem aí. Chegamos na Holanda, aqui perto de Breda e eis que nos deparamos com esse trânsito, tudo parado. Agora parece que vamos movimentar um pouquinho, mas acho que é só mesmo dois metrinhos, só aí já está... Do lado de lá está circulando, mas do lado de cá está complicado. E é isso, né Pri? Tudo parado. O pessoal entrando também nessa outra estrada, da A15. E nós estamos aqui entre Utreste e Breda. Olha pra isso, todas as estradas, no caso, lá na frente, essa, todas para entrar aqui onde nós estamos. Por isso forma esse trânsito. E os caminhões acabam tendo que parar no acostamento, porque acaba o horário, tem que fazer a pausa, né, o corte de 45 minutos e tem que ser na estrada mesmo. Pegou o trânsito, estragou todo o horário. Então não adianta fazer planos, a gente pensa, ah, vou chegar até tal lugar, vou fazer, vou acontecer. Você apanhou o trânsito, algum acidente ou então horário de ponta, acabou. Aí é aguardar e ir queimando o horário devagarinho e você pensa... Tem que ter paciência, né? Às vezes você perde aí, poderia fazer 100, 200, 300 quilômetros mais à frente, olha, para pra trás. Paciência, faz parte da nossa profissão e é isso aí. Vamos que vamos aqui pela Holanda, esperamos que desenrole logo esse trânsito e a gente consiga seguir aí no sentido sul da Europa. Olá pessoal, estamos aqui na área de serviço. Como vocês podem ver, só tem mais dois caminhões ali, nós e aqui esse caminhão que é das obras. Parece que essa área de serviço, ela está em obras, mas porém, uma áreazinha de serviço mesmo boa, eles estão reformando toda ela, está deixando ela bem, olha, bem top. Tem a lojinha, como é o costume, né? A conveniência e daí tem as casas de banho, tudo nova, duchezinho novo, mesmo impecável. E daí, paramos aqui, o nosso horário não deu, nós queríamos ir até perto de Bordelos ou até passar Bordelos, se fosse o caso. Mas não conseguimos, tivemos que parar aqui nessa área de serviço mesmo. É a primeira área de serviço após a separação, a última saída, né? No caso, para quem vai para a Nacional 10, vai por Portier. Assim que passa a saída, a primeira área de serviço. Paramos aqui, para fazer aqui a pausa e aproveitar. Acorda de manhãzinha e tal, toma aquele banho. A gente chegou aqui, era uns 5 da manhã, estava frio, tudo escuro. Não, vamos dormir, depois a gente vai e toma um banhozinho para sair fresquinho, para rodar. E é isso aí, a gente optou por fazer isso. E olha, aqui a areazinha de serviço, ó. Tudo em obras, até aqui o parque está em obras. E eu aproveitei para dar aqui uma volta, uma espreitadela no caminhão. Como a gente chegou ainda, estava escuro, convém, né? A gente olhar, ver se está tudo bem, os pneus estão bem, o caminhão está engatado direitinho, enganchado o reboque no trator, para não haver problemas de desenganchar na hora de arrancar. Porque a gente não sabe, às vezes pode dar um defeito ali na peça e soltar. Pode haver alguma pessoa má-intencionada e soltar ali a trava e acabar caindo o reboque, até por maldade. Então, todas essas coisas nós precisamos dar uma vista de olhos, ver a temperatura do caminhão, ver se o caminhão for selado, né? For pressentado, tiver o selo na porta, ver se está pressentado, se não mexeram, porque às vezes arrancam o selo de maldade também. Não mexe na carga, mas tira. Daí, quando você vai descarregar o caminhão, pode ter problemas, porque estava com o selo da porta arrebentado. Então, é isso. A gente aproveita e dá uma vista de olhos, dá uma voltinha no caminhão, ver se está tudo bem, pneu, isso tudo, luzes, e é isso. Agora, terminando de preparar as coisas, vamos arrancar. Então, vocês podem vir com a gente. E chegamos em Bordeaux, e o trânsito está assim, pessoal. Vamos entrar agora no anel viário. E o trânsito, pessoal, continua. A gente anda um bocadinho, daqui a pouco para tudo. O trânsito está assim. Estamos perto do final do anel viário, para entrar no sentido Irum. O dia está assim, todo nublado. Aqui em Bordeaux, até que, enfim, conseguimos sair aqui do trânsito. Do lado de lá, como dá para vocês verem, também está com um grande fluxo de automóveis e caminhões. E aqui estamos saindo no sentido Paione, no sentido Irum, fronteira, Espanha. Ainda temos bastante quilômetros para percorrer no dia de hoje. Temos 1.150 quilômetros para chegar no cliente. Pois é, é muita coisa, né, Ariel? Bastante, bastante, bastante. Para um horário, né, para hoje, é bastante. Se a gente pegar neve, não conseguimos chegar. É, nós não sabemos, por acaso, a gente não viu como está, né? A fronteira ali de Irum, para aquela região ali do País Vasco. Temos que ver. Olha, continua a fila de caminhões. Vai embora. Complicado. Quem está subindo, está bem complicado. Pois é. Quem está subindo tem que ter muita paciência, muita calma. É, é coisas que a gente já sabe, né? Essa rota. Exatamente, bordelos, Paris, horário de ponta, é igual em São Paulo, né? Atravessar as marginais em São Paulo. É a mesma coisa. Cidades grandes, o fluxo de automóveis e caminhões é muito grande. Então, junta tudo e congestiona. Mas, aqui, graças a Deus, nós já estamos num ponto que é deslancha, né? É sempre andar. Coisa que, no verão, esse pedaço aqui é complicado também, viu? Sim, o pessoal está se deslocando para Portugal, para Espanha. E é mesmo para quem vai para a praia, né? Sim. Então, pessoal, aqui, esse ponto aqui fica mesmo congestionado. Nessa altura, tem bastante carros e tudo, mas circula-se bem. É bom. Agora, sentido ao contrário, o pessoal que vai entrar em bordelos é que é o problema. E junta tudo ali, né? Bom dia, bom dia, pessoal. E já chegamos aqui no cliente para descarregar em Portugal. Chegamos, pessoal. Chegamos em Portugal. É isso aí. Mas vocês não acreditam. Para chegar até aqui, esse cliente foi um sufoco bem apertado. Segui indicações da internet, que tinha ali um colega que já veio cá. E deu indicação do melhor caminho para chegar aqui. Isso facilitou. Mas, mesmo assim, passa por lugares bem estreitos. Sobe, desce, curva, passa por dentro de povoações. Então, tem que ter muito cuidado para não tocar o caminhão. Depois, quando chega aqui, tem ali, ó, lá atrás. Está vendo aquele prédio branco? E tem uma rampa. Tem que ter cuidado para não pegar a traseira do reboque. Na hora que estiver descendo. É bem complicadinho. Cheguei aqui às sete da manhã. Estava marcado, disseram, para descarregar às oito. Cheguei cá. Estava aberto o portão. Vim para dentro. Só que não está funcionando. O cai está parado ali. Já fui atrás de pessoas para saber se descarregam ou não descarregam. Não tem ninguém. Agora estou esperando dar nove horas da manhã para ir lá no escritorinho para ver se já tem lá alguém. Porque até o presente momento eu não vi ninguém chegando. E tem aqui um rapaz que está ali martelando. É um rapaz da manutenção. Não sabe. É estrangeiro. Não sabe nem falar direito o português. Não sabe de nada. Está fazendo o serviço dele. Falou que tem que esperar. Tem que esperar. E é isso aí. Depois na saída daqui nós vamos mostrar para vocês o nosso percurso. Para vocês terem uma ideia do lugar que apertado que é. Mas não deixa de estar lindo o dia. O céu azulzinho. Chegamos em Portugal pessoal. A alegria é tremenda. Está friozinho. A hora que a gente chegou aqui estava 2 graus. Agora deve estar aí uns 5, 6. Já está o sol está forte. Está aquecendo. E esse céu maravilhoso. Azul. Sem nenhuma nuvem. Estamos em Portugal. É isso aí. E terminamos agora de descarregar a Nery. Graças a Deus. E aqui é uma rampazinha mais ou menos. Para a gente conseguir sair da empresa. Aqui pessoal. O sol está atrapalhando um pouquinho. A visão. Passa mesmo. É a continha para passar o caminhão. E é estreito para chegar aqui. Viu pessoal? Bem estreito. O dia está fantástico em Portugal. Olha que céu maravilhoso. Azul. Azulzinho. Maravilhoso. E agora vamos que vamos para casa. Porque nós estamos em Portugal. É, mas vocês vão ver aí. Acompanhar agora. A estradinha. O apeto que é. Acompanha aí para vocês verem. Só passa um caminhão de cada vez, gente. Se chegar um outro caminhão aqui. Olha, não passa. Como dá para vocês repararem. É tudo muito estreito. E aqui vai estreitar mais ainda. Ai, ai, ai. No meio das casas. No meio das casas. Olha como passa lá atrás, ó. Olha, pessoal. E agora a rampa para descer aqui. É bem... Bem complicadinho esse acesso. Tem muito cuidado. Muita tensão. Cronometrar bem, né? Medir bem. Para passar. Um descuido, você raspa o reboque. Aqui, alargou um bocadinho mais. A gente já vai apertar de novo aí para dentro da polvação. Pois é. E depois a gente vai subir ali no meio da serra. Na serrinha. No meio do mato. É, não é só lugar grandalhão, bonito, que a gente descarrega, não. Também é lugar assim, ó. Apertadinho com os fios passando, ó. E tocou ali o reboque aqui no reboque e tocou ali no cabo. É, agora o... Ó. Cabo ali arrebentado. Cabo arrebentado. E agora, minha filha. Agora a gente não consegue passar. A tiazinha com Mercedes não sabe andar de marcha atrás. Vamos, tia. Pois é. O caminhão não passa nesse estreitinho. Mais um bocadinho. Vai mais um bocadinho. Se o pessoal de carro tem um pouco de dificuldade... O pessoal com o carro tem um pouquinho de dificuldade. Ela tem que vir pra frente, porque senão ela vai bater ali a lateral na rampa. Pois é. Coitada. Só sabe andar pra frente, hein. Pois é. Tem um belo de um carro, mas... Vai reto pra trás, tia. Oh, meu Deus do céu. Que dificuldade. É reto, reto. Reto. Ela não tá conseguindo. Ela não tá conseguindo ir pra trás, gente. Acontece essas coisas. Olha lá. Reto. Acontece, acontece, acontece. Oh, meu Deus. Onde que ela quer ir? Ah, meu Deus. Quer que eu vá fazer a manobra com a senhora, tia? Ela ficou nervosa. Agora não tá conseguindo sair. Anda reto pra trás, tiazinha. Vamos ver quanto tempo ela vai demorar pra sair, Ariel. Vamos ver se eu consigo passar aqui no cantinho. Não, não consegue, Ariel. Você não consegue passar. Por causa da carrinha. E aqui é bem apertadinho. A senhora tá conseguindo ir pra trás. Tá conseguindo ir pra trás. Ai, meu Deus do céu. Olha. A carrinha tá passando, ó. Bem estreito. Dá pra vocês verem. E a senhora aqui, ó, ainda tá tentando se acertar ali na marcha atrás, né? Na ré. Tá com mercedão. E tá difícil. Mas aqui a gente já consegue passar. Já está. O pessoal tem que aprender a andar de marcha atrás, senão fica difícil. Meu, tira a carta. Será que não aprendeu na autoescola a fazer manobra? Caramba! Clicado, né? Agora uma rotundazinha bem pequenina. Agora vamos pro meio da serrinha aqui. Esse cliente é bem escondidinho. Pois é. Aqui a estrada tem faixa, pessoal, mas... Não dá pra seguir. É estreita. É. Não dá pra você andar dentro da faixa. É bem estreita. É pra carro e carro pequeno. Porque carro grande também queima faixa. E assim vocês vão nos acompanhando nesse trajeto, nessa nacional em Portugal. E estamos indo pra casa. Demorou um pouquinho para descarregar. É uma juntação, viu? Uma fábrica daquele tamanho. E os empregados ali pra descarregar. Não corta a paleta manual, eles descarregaram. Por isso que demorou. Pois é, demorou um bocadinho, né? E o nosso piso também não ajuda. Do reboque, que é um piso rugoso. Áspero, né? O rapaz sofreu. Rapaz, olha, foi valente, viu? Sofreu bastante pra descarregar. Ai, mas esse dia tá muito lindo, gente. Olha que coisa mais linda esse azul. O céu tá bem azulzinho mesmo. Tá fantástico. Eu gosto, assim, mesmo no inverno, desse céu lindo. Ai, gente, as curvinhas. Precisando tomar cuidado, você se enrosca aqui, ó, na lateral. Tô vendo a árvore no meio. Tem que dar umas buzinadas ali pra alertar se tem alguém na curva, ó. Igual aquele carro que tá vindo ali, ele tem que esperar. Mas não esperam. Não esperam. É, não esperam. Ele quer que eu meto o carro no meio do mato. Não tá vendo o tamanho do caminhão. Ele não enxerga. O pessoal abusa um pouquinho. Mesmo o caminhão vazio, tá... Acaba patinando, acaba deslizando um bocadinho. Estradinha manhosa. Eu uso o livro e vim pra esse lugar aqui se estivesse chovendo. Chovendo, patina, não sobe aqui. Pois é, já vazio, seco, já tá com... Já tá sofrendo, né, já tá com um pouquinho de dificuldade. É, tem lugarzinho nas curvas, principalmente, ele dá uma patinadinha. Pois é. Falta pouco. Já faltou mais, né? Falta pouco, já faltou mais. E olha a vista. Oh, coisa bonita. Agora vamos começar a descer. Subimos, agora vamos começar a baixar. Lembrando que agora estamos vazios, mas nós passamos por aqui carregado. Exatamente. E bem pesado. Então pra subir aqui, se é um caminhão fraco, acho que não conseguia subir, não. Tá rápido mesmo. Sofrendo. Tem uma vista muito bonita, privilegiada. O caminhãozinho já encostou ali pra gente conseguir passar. Se não, pessoal, não dá. É uma aventura. Pode ser que descarregar nesses locais, assim, que é um aperto só. É mesmo uma aventura. Com esse monstrão de caminhão. Coração fica na mão. Uma Mercedes antiga. Olha, que belezinha inteira. Tá arranjadinha. Aqui na Europa é muito comum vermos Mercedes de qualquer idade. Acho que é uma paixão, né, Ariel? Uma paixão nacional, porque o pessoal gosta muito das Mercedes. Olha, eu acredito que a Mercedes é uma paixão mundial. É, mundial. O problema é o valor. O valor. Em alguns países é acessível e em outros nem por isso, né? Já estamos aqui no finalzinho. Bem-vindo o caminhão ali. Ainda bem que a gente já... Oh, meu Deus. Já pensou em encontrar naquela parte estreitinha, gente do céu, esse caminhão? Ainda bem que a gente encontrou aqui no marco. Pois é, ele já encostou aqui, ó. Para conseguirmos passar. Graças a Deus já vamos chegar na principal. Porque também não é muito larga, mas... Pronto, mas já é melhor, né? E aqui uma via mais movimentada. Fluxo maior, né? E aí ainda é um bocadinho estreito. Agora aí a frente a gente já entra numa outra um pouquinho mais larga do que nós estamos. E depois já chegamos na autoestrada, daí é, sempre andaram. Lembrando que as faixas de pedestre, né? As passadeiras aqui na Europa, você tem que dar preferência para os pedestres. Então tem que ter sempre atenção se tem algum pedestre para atravessar na faixa. Porque aqui nós respeitamos as faixas de pedestre. Isso é muito bom, né, Ariel? É excelente. É civismo. Tanto é bom, no caso, para os motoristas, né? Quanto para o próprio pedestre. Você já está habituado a isso, né? Exatamente. Porque tem países que as faixas de pedestre são feitas. Exatamente. Ninguém respeita, né? Nada. E aqui já chegamos na principal. Agora já é normal. Já passa bem o caminhão. Já é tudo tranquilinho, né, Ariel? Só mais um bocadinho. A gente já está na autoestrada. Aqui já é o acesso para a autoestrada. Mas ali, como vocês podem acompanhar aí, puderam acompanhar, é bem apertado. Pessoas que não têm muita experiência, já nós temos bastante tempo de caminhão, já experiência nessa vida e mesmo assim tem lugarzinho que é sofrido. Então, pessoas que não têm muita experiência tem que ter atenção redobrada. Porque a Europa é assim, gente. Tem tanto lugares bem espaçosos e acessos excelentes, né, para chegar nas empresas, como também tem acessos bem complicados. E você tem que ter um pouquinho, né, de malícia para não acabar arriscando o reboque, não prejudicando o caminhão. Muito bom. Chegamos aqui em Torres Vedras. O caminhão já está paradinho. Um espetáculo. Conseguimos descarregar o caminhão. E agora fazer a nossa pausazinha, né? Ficar uns diazinhos em casa, que é muito bom, né, Ariel? Exatamente. Ficar uns dias em casa é ótimo. Maravilhoso. E hoje o dia está assim, olha, maravilhoso, de sol, porém, ventando muito, olha. Dá para vocês perceberem pelo cabelo e acho que pelo barulho também. Dá para vocês perceberem que está ventando. E hoje chegamos aqui no lugar onde a gente costuma deixar o caminhão e quase que não tínhamos lugar, né? Pois é, lotado de gente. O pessoal de autocarro resolveu, de vez de pôr os autocarros no lugar que eles, é o lugar deles, vieram colocar aqui no lugar dos caminhões. Então, achamos que não ia ter lugar. Nemos ter que pôr o caminhão no lugar do autocarro. Mas pronto, conseguimos ali um buraquinho. E está tendo algum evento aqui na cidade porque tem muito autocarro. E a praça ali, a várzea, está assim, olha, forrado de gente. E nós vamos estar gravando para vocês conferirem tudinho. E aqui o que está acontecendo é o desporto escolar. Muitas crianças. Está bem movimentado. São escolas de toda a região. Deve ser de encana, né, Ariel? Deve ser, de toda a região, todas as escolas dos arredores, né, de torres negras. Vieram tudo para cá para fazer a gincana. Exatamente. Pois é um dia diferente, né? Um dia tão bonito de sol como está hoje. É até bom, né? Exato. Calha bem. Corrida. Corrida. E como não podia faltar, né, Pri? Vamos pegar mais uma... Uma ferrezinha aqui para completar um dia, né? Para completar uma corta, uma hora do nosso dia. Para começar, né? Porque começar... Para entrar em torres velhas. Para entrar em torres velhas, nós estamos chegando, mas estamos trabalhando desde ontem. E vamos finalizar esse vídeo, finalizando aqui com esse cafezinho maravilhoso, mas ainda dá tempo para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar nas redes sociais, acionar o sininho e interagir com a gente, mandando aí uma mensagem, né, Pri? Exatamente. Então, até o próximo vídeo. Deus te abençoe a vocês. Tchau, tchau.